Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui no Car Park em Multiplayer 2, nesse vídeo aqui eu quero fazer o tanning de um carro aqui dentro do jogo, que no caso é o Miata. E claro, se vocês quiserem que eu faça tanning de algum outro carro aqui no CPM2, deixa aqui nos comentários, tá? Eu gostaria de começar pelo Miata, galera, porque ele tem algumas opções aqui de adesivos bem interessantes, inclusive essa daqui que eu achei bem bonita. Olha só, mano, ela tem meio que uma Sakura aqui do lado, né? Tem um rolinho aqui, mano, o Miata é muito engraçado por conta disso, né? Vocês vão ver aqui, ó, tem uns adesivos aqui que são meio que uma boca, cara, é muito louco, velho, olha isso. Se liga só nesse daqui também, ó, parece que tem um abacaxi, essa daqui é uma plotagem bem bonita, tá? Combina demais aí com o Miata, com o RX-7 também, mas, cara, ficou muito bonitinho aqui no Miata. Tem diversos adesivos aqui, como eu disse, cara, tem muita coisa aqui pro Miata. Tem aí naquela pegada também Cartoon, né? Se liga só, cara, da hora, né, mano? Bem da hora. Tem essa daqui também, né, uma pegada Drift, gostei também. Tem a Cartoon aqui verde, né? Tá bonito, mano. E assim, são diversas opções, mas a que eu mais curti foi a abacaxi, tá muito bonitinho, cara, muito bonitinho mesmo. Tem até um panda aqui atrás. E essa daqui da Sakura, né, que eu achei bem estilosa, né? Tá meio que o carro conversível, né? Então, eu vou tá comprando esse adesivo aqui, tá? O Miata com essa plot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, vocês podem ver que o som dele aqui, original, já é bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. E eu já quebrei o olho aqui do Miyata, olha só, mano. Legal, o farol ficou até murcho ali o outro olho dele, nem sobe, velho. O que é isso, cara? Depois de testar o carro e ver que ele tem um som legal, eu não vou tá fazendo swap de motor. Eu vou manter o motor dele original. Inclusive, vamos ver quanto que pega aqui no dinamômetro o motor dele original, mano. 99 cavalos. É, ok, né? 99 cavalos. É isso mesmo, galera. Vamos ver o que a gente consegue mexer aqui no visual dele. Questão de body kit e essas coisas. A gente, vamos começar aqui pelo para-choque, né? Ó, tem essa opção e essa outra aqui que eu acho bem bonitinha. Tem esse daqui que já é um pouco exagerado, mano. Não sei se fica legal aqui com essa plot que eu coloquei bem simples, né? E esse daqui, claro, extremamente exagerado. Vamos começar aqui pelo para-choque traseiro. Eu acho que esse daqui vai ser a opção que eu vou escolher, tá? Apesar que esse daqui também é bem legal, mano. E combina com a traseira do carro, né? Só não sei se ia combinar com o resto do body kit. Por via das dúvidas, vamos colocar essa opção. Já decidido o para-choque traseiro, eu vou colocar esse para-choque dianteiro. A lateral tem que ser uma que encaixe, né? No caso, eu acho que essa daqui que é a do kit. Apesar que essa daqui também fique legal, as outras opções aqui ficam inviáveis aqui pra esse body kit. Não vai encaixar legal. Então vamos colocar aqui a do kit mesmo. O capô dele tem aqui uma entrada de... Ah, não dá pra ver que o carro é branco, né? Então acaba que nem aparece tanto assim. Tem essa outra... Nossa, mano, ficou estiloso, tá? Esse buraquinho ali, com esse relevo ali, ó. E por último, tem esse daqui que é um pouco mais exagerado, né? Então o original é liso. Aí tem esse daqui que tem uma cavidade ali. E esse daqui também fica com a cavidade que eu achei da hora, tá? Vou colocar. Como a gente colocar essa barbatana aqui atrás do carro, ó. Vai ficar bugado, mano. Vai ficar muito bugado. Não vou colocar esse daqui não, tá? Fica até que feio. E como eu mexer aqui também, essa última opção aqui bugaria, né? A plotagem. E até que o kit que eu coloquei aqui, que é bem simples, lembra bastante original. Então nem precisa de nada disso daqui, tá? Vamos manter aqui a lateral original do carro. E por último, né? Eu gosto sempre de deixar por último a questão do aerofólio, ó. A gente tem esse, esse daqui. Legal também. E assim. Eu acho que eu vou colocar essa opção aqui, tá? Na real, eu acho que sem vai ficar melhor, tá? Mano, falta a opção de aerofólio aqui pra esse Miata, tá? Eu não curto muito as opções que a gente tem. É real, mano. Vou deixar ele sem aerofólio. Apesar dessa roda original aqui já ser muito bonita, vamos tentar achar alguma outra, né? Se eu não achar, eu vou deixar a original mesmo. Mas essa daqui também ficou legal, hein? Mas se eu comparar ela aqui com a original, eu acho que a original tá melhor. Tem essa daqui também. Bom, eu acho que eu vou colocar essa daqui, mano. Eu achei diferente, né? No caso, essa daqui é o aro de Ferrari. Eu acho que ficou bonito, tá? O carro ali tá bem simples. Então eu acho que um aro simples assim também se encaixa legal, né? Fica legal. Vamos aumentar aqui pro aro 18. Não, vai ficar muito grande. Real 17, né? O 18 ficou muito grande. Eu vou diminuir aqui um pouco o perfil pra 40. Aí sim eu consigo colocar um 17. É, agora ficou legal, mano. Agora ficou legal. O disco aqui de freio, eu vou colocar um de cerâmica. A traseira também. A pinça, eu vou colocar na frente e na traseira. É... Essa daqui da Brembo. Eu acho que tá pra aumentar um pouquinho o tamanho desse disco aqui, hein? Claro que não precisa ser exageradamente grande, mas eu acho que aqui em 300 já tá legal. Aí agora eu acho que ficou bem da hora, mano. Ficou bem estiloso aqui o nosso Miata, hein? Não sei se vocês estão reparando, ó, mas a inclinação aqui do aro, né? Tá meio que estranha, né? Eu acho que é porque eu aumentei aí, coloquei um aro grande. É... A suspensão meio que deu uma bugada, né? Então vamos vir aqui na parte da suspensão. Vamos dar uma ajeitada aqui no ângulo, né? E colocar em zero. Vou colocar os dois aqui em zero pra ver como é que vai ficar. Na real, agora ficou mais inclinado ainda, né? Os dois, mano. Então vamos fazer o seguinte, galera, ó. Daqui é espaçamento. Vamos resetar aqui. E o ângulo da roda tem que ficar aqui em 3, praticamente. E o traseiro eu vou colocar em 1. Ah, agora sim, ó. Ficou bem mais alinhadinho, galera. Agora tá perfeito. Eu acho que eu não vou rebaixar o carro, não. Eu acho que já tá legal assim, tá? Se eu rebaixar, certamente eu vou estragar ele, caso eu queira usar pra corrida. Podemos vir agora e fazer aqui o upgrade no motor dele. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar um turbo. E claro que eu vou colocar o mais caro, né? Vou fazer o upgrade aqui em todas as peças, né? Vou sempre colocar aqui a última, que no caso é a amarela, né? Algumas aqui não vai ter a peça amarela, mas em todos os que der aqui eu vou colocar a peça amarela. Isso daqui leva um tempo, né? Porque, mano, tem que instalar peça por peça. E leva um tempo de instalação pra cada peça, ó. Então vai ser algo bem demorado. Então eu vou dar um corte aqui e quando o carro estiver pronto, a gente passa ele no dinamômetro. Como vocês podem ver aqui, eu sim consegui colocar todas as peças amarelas, mano. Eu acho que é o primeiro carro aqui que eu faço o Tani. E ele tem aqui todas as peças amarelas disponível em todas as partes do motor, né? Porque, por exemplo, galera, se eu chegar aqui no bloco do motor, vai ter carro que ele não vai ter o pistão amarelo. Ele só vai ter o pistão original, né? Não vai ter muita customização pra ele. Então acaba aqui na parte do pistão de alguns carros. Não dá pra você colocar outra peça. Tem que manter a original. Mas nesse carro aqui eu consegui modificar por inteiro, mano. Tá tudo amarelo aqui. Inclusive aqui a parte da gearbox, né? Eu mantive ali a marcha original. Eu acho que eu deveria trocar, mas eu não sei que marcha colocar nesse carro. E passando aqui no dinamômetro, vamos tirar a verdade aqui, mano. Vamos ver quanto que esse carro aqui tá pegando. Lembrando que ele tava com 99 cavalos, né? Vamos ver agora. Galera, vocês podem ver aqui, mano. Eu não acredito que esse carro tá pegando mil cavalos de potência, mano. Que isso, cara? Daqui é um Miata, velho. Eu montei um monstro aqui com o motor original. Que isso? Dá pra gente mexer aqui na mistura de combustível, né? Mexer aqui no RPM e aumentar a pressão do turbo. Eu vou aumentar a pressão do turbo aqui até 2. Até 2 já tá legal. Não, vamos botar no máximo. Pra atorar, mano. E a gente ganhou mais 50 cavalos de potência. Eu acho que o único problema desse carro aqui, a marcha dele vai limitar a potência. Mano, sério. Isso daqui ficou muito rápido. Só que vocês tão vendo, né? Que a marcha tá meio que limitando o carro. A gente chegou até no final da pista aqui. Vamos tá voltando. E ele tá com um torque tão alto, mas tão alto, ó. Que só de acelerar, ó. Ele já gira, mano. Eu tenho que dar uma maneirada aqui na hora de acelerar o carro. Porque senão, ó. Se eu acelerar tudo, ó. Eu acabo perdendo o controle dele. Cara, o jogo, ele poderia me ajudar aqui nessa questão da gearbox, né? Porque se eu olhar aqui a gearbox original dele, é essa CD4E, automática, tração traseira. Só que o jogo não indica aqui qual que é a melhor transmissão pra esse carro. Eu vou pegar uma amarela aqui, ó. Que também é tração traseira. Só que essa daqui é manual. Eu quero achar uma automática. Vamos ver se eu acho aqui uma automática. Aqui, ó. Tem uma aqui, automática, amarela também, né? Na verdade, tem duas. Ah, não. As duas são iguais. Então, vou colocar essa última aqui. E a gente vê, né, se o carro ele vai ficar engasgando ainda, mano. Porque ele tá engasgando demais, cara. Tá com mil cavalos, só que tá engasgando. Já instalou aqui a gearbox. Vamos ver se ele vai ficar engasgando aqui também no dinamômetro, ó. É, digamos que ainda tá engasgando, ó. Tem uma outra gearbox aqui, colorida. Essa daqui também é automática. Vamos testar essa daqui. Essa daqui também tá engasgando bastante, hein, galera. Mas é claro que já vai ser melhor do que a original, né? Eu tenho uma gearbox aqui, que no caso é a do R8. Que a galera me passou em live. Eu vou mostrar pra vocês só uma palhinha aqui dessa gearbox. Não vou nem acelerar muito, não. Porque quem viu a live aí, tá ligado o quanto que esse carro aqui ficou potente. Mas essa daqui é uma gearbox mais focada em arrancada, né? Não sei se ficaria boa no Miato. Mas não custa nada tentar, né? Vamos ver aqui qual que é a gearbox aqui, ó. DSG7S. Eu não sei se ela vai aparecer pro Miata, né? Eu acredito que pra aparecer aqui pro Miata, ela deve aparecer em incompatível. Mas vamos tentar achar ela aqui, ó. Realmente, olhando aqui todas as gearbox, ela acaba não aparecendo aqui, hein. Então a gente vai ter que colocar aqui as gearbox incompatível. Que aí vai aparecer mais opções e ela deve estar aqui entre essas, ó. E aqui apareceu ela, ó. DSG7S. Mas eu queria, na real, galera, uma gearbox aqui de circuito pro Miata, né? Pra testar ali na pista. Inclusive, a gente ainda vai usar ali na pista nesse vídeo aqui, tá? Mas vamos ver aqui se vai engasgar no Miata. É, também tá engasgando, galera. Eu não sei aqui o motivo, mas comenta aqui embaixo uma gearbox, né? Pra me testar nesse Miata. O único problema, né? É que eu não vou conseguir testar no multiplayer. Eu queria, sim, fazer corrida contra outras pessoas. Fazer o teste ali na arrancada. Só que eu tô usando a versão modificada do jogo. E ela já tá desatualizada, tá? Porque a Alpha já atualizou. Já recebeu a atualização. Só que eu tô usando a versão antiga e por isso que não tá funcionando o multiplayer. Até por isso, possa ser que o multiplayer do seu jogo não esteja funcionando. Pois tá numa versão desatualizada. Então, procura um mod aí numa versão atualizada. Que aí o multiplayer vai voltar a funcionar, tá? Essa versão aqui não funciona mais multiplayer. Só que, mano, se eu atualizar o jogo, eu vou perder meus carros, velho. Eu tô com a pena de perder esses carros. Mas, enfim. E vamos ver agora como que tá o Miata aqui na reta, galera. Eu já até amassei o carro, né, mano? Eu já amassei o carro. Eu não consigo manter um carro sem bater ele. Mas, ó, bora lá, ó. Vocês podem ver, ó, que de fato é uma gearbox de arrancada. Só que tá engasgando demais aqui no Miata, cara. Cara, eu acho que o problema é que a gente não deveria ter deixado o carro tão potente assim, né? Eu acho que esse foi o problema, olha. Só tá chegando aqui, ó, 300 e pouco. Na verdade, ele tem potência aqui pra chegar a 400, tá? Só que ele tá engasgando, cara. Tá engasgando demais as marchas. Galera, eu troquei a gearbox de novo. Eu coloquei essa daqui que tá escrito 8 speed. Acredito que seja de 8 marchas, né? E por estar escrito speed, eu acredito que seja de uma de velocidade final, né? Não sei, galera. Não sei. Eu sou bem ligo aqui pra falar a questão da gearbox. É bem complicado de entender aqui no CPM2. Só que eu vou usar uma dica que vocês me passaram na live, tá? Que era de trocar o combustível pra esse último aqui. Que, no caso, é o combustível mais caro aqui do jogo, né? Que dizem que ele melhora o desempenho do carro, né? Vamos ver. Bom, no dinamômetro, agora o carro não tá mais engasgando, ó. Vou acelerar, ó. E ele não chega a engasgar igual tava engasgando antes. Agora, ó, ele já... Mano, já vai pros mil cavalos bem rapidinho, tá? Eu acho que essa gearbox aqui não é tão ruim assim. A questão é, vamos ver na prática. Primeiro, vamos ver a velocidade final que ela pega. A gente tá no meio da rodovia. Se eu virar pro outro lado, a gente vai ter uma reta maior, né? Vamos fazer o teste daqui mesmo. Eu acho que a gente deve chegar no limite antes de chegar no final, ó. Vamos lá, ó. Ó, ele ainda tá engasgando, só que não tanto quanto na outra gearbox, né? 250. Na real, tá engasgando muito, sim, tá? 300. 330. Nossa, mano. Realmente aí, ó. As 8 marchas. E ele tá engasgando pra caramba, galera. Olha isso, mano. Mas, ó. A velocidade tá aumentando. 370. Galera, o carro, ele tá igual uma pipoqueira. E quase que ele bateu aí 380. Vamos ver se o freio tá bom, ó. Ó, até que tá bom o freio, mano. Frenhando aqui a 300, ó. Frenhou uma distância bem curta aqui. E, mano, o carro, ele ficou muito bonitinho. Fala sério, mano. Vai falar que isso daqui não ficou bonitinho. Galera, eu acho que ele ficou potente demais pra gente testar ali aqui no circuito, né, mano? Ele tá muito rápido e, claro, que ele vai passar reto aqui nas curvas. Mas não custa nada a gente testar, né? Então, vamos dar uma volta aqui no circuito. Inclusive, manda aqui nos comentários, né? Um carro que é bom pra circuito. E manda também a descrição de todas as peças que eu preciso colocar nele pra ele ficar bom, tá? Porque senão eu vou pegar um carro bom e eu vou estragar aqui no circuito. Então, você aí que entende de corrida aqui no CPM2, comenta aí o carro e também as peças, tá? Se quiser me mandar a foto das configurações das peças. Porque, mano, olha só. Eu só configuro o carro. Eu acabo estragando todo o carro aqui pra circuito, mano. Olha isso. O carro, ele tá tão potente que ele não serve aqui pra fazer curva, né? Ele só anda reto, ó. Tô botando pro lado, ó. Ele não vira, mano. Que isso? Um dia eu ainda vou conseguir montar um carro bom pra circuito, tá? Acredita em mim, tá? Eu vou conseguir. Mas, ó. Tipo, na reta aqui ninguém pega. O problema é que depois da reta, né? A gente tem uma curva, ó. Mano, olha o carro virando, ó. Que isso, mano? Nem vira. Cara, a pista aqui é muito da hora, velho. Eu quero realmente ter um carro bom aqui pra gente dar umas voltas na pista. Carro bom de verdade, mano. Que não faça isso, tá? Já deixei o carro caolho aqui de novo. Mas, enfim, né, galera? Esse daqui é o vídeo. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, já deixa o like. Que se inscreve no canal e comenta aqui mais um carro pra gente estar tunando. Comenta também as peças que a gente deve colocar nele. Senão eu vou estragar todo o carro que eu pego. O Miata é um carro que todo mundo gosta, né? Até por isso eu resolvi aqui fazer o turning dele. Mas se tem algum outro carro aí que você gostaria que eu tunasse aqui dentro do jogo, é só comentar aqui embaixo, tá? Eu vou estar lendo os comentários. E a gente pode, sei lá, mano. Fazer uma série aí de cada vídeo tunando um carro aqui no CPM2. Tendo em vista que a gente tá com o dinheiro infinito, né? Depois eu vou ver se eu consigo uma versão atualizada do mod pra aí sim conseguir jogar online, tá? Aí jogando online a gente vai conseguir fazer corrida com outros jogadores. Aí vai ser bem mais interessante a gente testar os carros. Mano, eu vou finalizar por aqui, mano. Porque eu devo estar fazendo uma vergonha aqui testando esse Miata, né? Vocês estão vendo a vergonha que eu tô passando, né, galera? Não tem como, mano. Eu estraguei o carro, velho. Carro bonitinho. E eu estraguei o carro. Que isso. Mas é isso daí. Valeu, falou e até o próximo vídeo aqui do canal.